Música I got the murder in the track The track The track The track The track Money, money, money Trouble, não sabe o que Tá falando, o gatito Tá coçando, não já chega Atirando, money, money Double, trouble, não sabe o que Tá falando, crush coast no comando, tamo seguindo o plano Ok, tá ligado mano que agora eu faço feat Todo mundo sabe que esse ano eu fico rich Traficando cocaína em honra da Sif que tô ganhando grana sem apertar no gatilho Só de olhar pra mim deixa essa bitch molhada Quando vê as notas leva essa bitch pra casa Inimiga inveja quando minha banca passa a resposta pra invejosa ou a minha glock na sua cara Ok, ok, tô ficando rica, eu sei, eu sei Fatura na boca, um milhão por mês Pra quem me critica nem ligou pra vocês A bitch gosta do perigo Por isso se envolvem comigo Aqui prazer é garantido Nela tá com pau e nos inimigo é tiro Trash coast no comando Sigo faturando grana junto com meus mano Render do caralho eu tá sempre me criticando Com a mini usa e meu gatilho eu tá coçando Yeah Trash coast no comando Yeah Inimigo eu fico esperto que eu vou te matar Yeah Trash coast no comando Tamo seguindo o plano Lin, lin, lin Money, 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 money Tem gelo no meu double cup Tem bag da SUP Ice, ice, ice on my neck Pode comprar tudo mais Não, compra o meu swag Fiz mais cash, olha o flash Reflete no meu Air Max Bro Eu to mais flex Tudo slow Mais brabo da gangue Pode ir pra que eu sou Meu salsa e cê num robô Madrigo que disparou Disse daqui é meu link Nesse beat tá facin Kit da Nike é assim Bro, só ando sozinho Chupa, chupa, chupa Tamo seguindo o plano Acabando com quem tá falando Tchau